Dá uma olhada nesse super capacete do Homem de Ferro, ultra realista, comprei, vamos testar esse negócio? Caramba, o bicho é bonitão, hein? Ó, por dentro ele tem uma proteção de espuma, isso aqui é plástico, não é metal, já era de se esperar. Aqui deve descer, né? Pra abrir, se aperta aqui, ó, pelo visto. Gostei. E pra acender, aqui, ó. Nossa, que da hora. Bom, vamos testar ele, e a gente tem o braço do Homem de Ferro, que atira também, né? Vamos testar o kit completo. Caramba, serviu na minha cabeça. Fechar aqui. Não tô vendo bosta nenhuma. Vamos ver se eu consigo usar minhas armas aqui. Vou vestir aqui, ó. Já temos nossas bolinhas aqui, prontas pra guerra. E olha só que da hora, ele vem com um alvo, ó. Sensível à água.